Música Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um episódio de Batman Arkham City Vamos lá ver se conseguimos nos levar daqui Tínhamos de ir para aquele lado Ora, vamos experimentar aqui e mandar mais um gelinho Ah, não Provavelmente Oi Lindo Lindo Posicionou Siga para Bingo Olha mais um Calma Siga para Bingo Ah, pera lá que isto assim está muito... Mas tem que ser Puxa, puxa, puxa Posso largar Exatamente E agora, vamos fazer o que? Não Puxa Mente aqui visão Quero ser assim não? Descarga Oh Como que me vou virar daqui, pá? Uma boa pergunta Puxa Vamos lá ver se Consigo me livrar daqui Ora Devemos ter que Destruir aquilo E usar isto Então Então Eu posso usar um Batarangue Para trigger Switches Que estão Ok Então É que vai, ó Boa Isto, assim vai ser difícil, velhote É Uma boa Passou, passou AAAAAA Morri na praia E vai todo Deixa ver se agora AAAAAA Aaaaaa Ia mesmo ao lado A terceira que é debês Aaaaaaah Não fui a terceira É a décima de brincar. Deixa eu ver se agora é desta. Parecia mesmo. E a fundo mas não sendo. Descontrolei-me um bocadinho. Então vocês verem que isto não é fácil. Atirar ok. Então vamos lá. Pode ser que seja desta. Estou sempre passando aquele bocadinho. Estamos a deixar um bocadinho lixado. Quase que passava. As primeiras passei logo. Que é possível agora não passar ali. Estava a gozar que era a décima. Mas estou a ver que vai ser mesmo a décima. Fiz tudo bem. É mais improvável foi que eu acertei. Espantoso. A que estava mais descontelada. Foi a que foi lá. É para ali e aqui não. Ensinem-me para aqui. Solta. Boa miudo. Seguimos a nossa caminhada. Seguimos a sua caminhada. Estava a ir para oante. Estava a ter ido para onde. Ah ok. Hasta luego. Muito bem. Deixa eu me tirar então aqui o descritificador. Que que seria daqui? O que é isso? Oh meu Deus! É você! Desculpe-me! Está tudo bem. Você está segura. Você é sorte. Eu poderia te matar com essa coisa. Sim, sim. Mas é legal. Acontece-me, doctor. Quando alguém toma uma espécie de me com uma pipa, eles não têm a chance de me desculpar. O que está acontecendo? Eu fiz o que você disse. Eu estive fora do site e deixei um olhar para o que eles estavam acontecendo. Você está colocando as coisas no chão na próxima sala. Eu não sei o que eles são. Parece que o Joker está tentando me impedir com as minas. Vai funcionar? Eu me vejo preocupado? Me vejo preocupado? Não. Me vejo preocupado? Muito. Você vejo terrível. Não se preocupe sobre mim. Volte para onde você está escondendo. Eu vou lidar com as minas. E então ela disse que nem mesmo com as minas. Isso é engraçado. E então o que? Ela fez isso? Claro que ela fez. Olha-me. Eu sou bonita. E agora está o melhor. Lkadum né. Eu falei do clico. E aí? O que? Eu que? Alguém. Ele tem essa. Ah. O que? O que? Especial. Há alguém aqui! Isto não é possível. Eles vão se acordar. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Aqui você está, Bat! Aqui você está, Bat! Não, Bat! O que? Aqui você está, Bat! Vá por aqui! Eu tenho... Relovo! Estou relado! Alguém vem! Arrame-me! Eu tenho ele! Eu tenho ele! E agora vou fazer... Jesus! Ah, então! Ah, não! Não, não, Balhote! Não! Arrame-me, Bat! Ei! Você não parece tão bom! Que desgaste... Tenta novamente... Tem de ser... Isto é muito difícil... Eu queria interrogar aquele gajo, mas não estava a conseguir... Ah, foi esse o meu grande problema... Ah, foi esse o meu grande problema... Isso é engraçado, cara! E então... Ela fez isso? Oh, oh! Claro que você tem! Olhe-me, olhe-me! Eu sou bonita! O que é o problema com o Jay? Ele parece melhor, certo? É um louco! O que foi isso? O que foi isso? Eu vou cobrar a porta! Eu sou eu! Eu tenho ele! Calma! O que... Eu tava... O que eu não vou ter? É, o que eu não vou ter? Não! Está... Ele usa o bairro! Você ouve ele, Joker? Você ouve? O que é isso? O que é? Eu trouxe o Batman! O que é o Batman? O Batman! O Batman! A do... Ele... O Batman! Por aqui! Ele usou smoke para sair! Eu vim de por aqui! Por aqui! Ele foi por aqui! Por aqui! Por aqui! Um minuto! Ele está olhando como um grande laranja! O que? Ele está olhando para lá! O que? Está olhando para lá! Está olhando para lá! Está olhando para lá! Onde você está? Alguém está olhando para lá! Eu tenho certeza que ele veio por lá! Calma! Desculpe! Alguém! Vamos! Onde você está? Batman! Ganhei! Eu estou a ouvir! Venha lá! Onde você é? Batman! Que interessa é que estou vivo. E vamos ver para onde temos de ir. Provavelmente por aqui. Provavelmente entendi por aqui. Digo eu. Há que decese-me e abriu-se mesmo. Onde onde estás? Está aqui um laser. Ui são snipers. Está-se mesmo. Ela é um sniper. Estou pronto? Se você tiver uma foto, deixe-me ver-me. Eu trabalhei como derrotar o bat. Ele usa as gargoyles, certo? Eu só preciso que eles saibam. O batman está na terra e eu coloco um pedaço. Coitada pelo botão! Olha quem é! O que queres B-Man? Vamos colocar o cair em alguma outra coisa? Vá então, eu não me importo. Eu não te digo nada. Eu nem vou te contar sobre o que o Joker tomou de Freeza e se escutou na sala de fila. A porta não abre? Vá então. Está trancada, pois está claro. Se a porta está trancada, vamos mesmo pela janela. Mas como é óbvio, não dá. Ok, tentar... Também não dá. E esta? Não me parece que seja por aqui. Mas... Você ouviu todo aquele protocolo de 10 de abril e o estrangeiro está sendo espalhado? Não temos esse problema. Você pode nos dar essas armas no primeiro lugar? Sim, eu trouxe uma. Eu também. Mas não acha que isso é meio louco? Quem gastou bilhões de dólares para construir uma fruta e então daria todos os armas? Temos um ponto. Olhe! Pimba! 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 O protocolo 10 vai começar em 10 minutos. Pimba! Pimba! De lá está ele! Estás um boquim violentinho. Estás um boquim violentinho? Estás para aqui ó. Onde esta? Não tem nada, Batman. Um pleito não vai ser amiss. Eu quero dizer, se você quiser ser curado tão mal, você só tem que pedir. Parece que eu preciso te ensinar um respeito. Não há nada que você possa ensinar a mim, Joker. Oh, vamos lá. Tem sempre algo que aprende. Vamos começar com... ... a ficar você enganado em 101. Segundos fora. Só você e eu, Batman. Dá-me um ótimo beiço. Para a semana teremos então aqui a bela luta entre o Batman e o Joker. Deixem o vosso like favorito, não se esqueçam também de subscrever o canal aqui no Youtube. Partilhem também este vídeo nas vossas redes sociais com os vossos amigos. e procura-me em facebook e twitter barra cccobi daqui a tudo, cccobi ou Brinaldo, fui!